Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Por inveja desse teu fundo maravilhoso, eu comprei uma microprateleira aqui para botar os meus 12 livros que eu trouxe do Brasil. Só trouxe 12 livros, me desfiz de todos os meus livros no Brasil. Mas trouxe meus 12 livros. Então agora eu vou começar a montar aqui, tipo um Minecraft, assim. Vou montar no fundo aos poucos. Esse é o ruim do Kindle, né? Que tu não consegue expor os livros que tu compras. Eu estou há um ano no Kindle e eu não tenho mais como expor. Vou deixar meu celular parado aqui atrás. Rodando. Rodando. Para poder me subir. Temos uma convidada hoje, né, Júlio? Quem é a convidada? Seja muito bem-vinda, Marina Helena Santos. Ah, muito obrigada. É um prazer estar com você, Júlio. Com você, Paulo. Adorei o convite. Nós que ficamos muito felizes com o teu aceite de vir aqui falar com a gente. Uma pessoa que representa as ideias da liberdade no Brasil, né? Uma instituição que representa tão bem e você representa tão bem. A gente vai falar isso durante o episódio. O pessoal, talvez, que não conheça a Marina, eu vou apresentá-la daqui a pouco. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal. Estão no Brasil. Hoje a gente fala de um episódio que a gente fala dos problemas do Brasil, mas a gente fala também como podemos lutar para mudar a realidade. Mas, para a sua realidade individual, tem uma escolha, né, Júlio? Fugir da CLT e abrir um negócio. Empreender tem que usar a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que dá quatro meses de isenção para aquelas pessoas que fizerem, utilizando o código TAPA, é só falar para eles TAPA, que vai ganhar quatro meses de isenção. E abertura de graça. E, fora isso, estar com curiosidade, estar com dúvidas de como é que você pode fazer o empreendimento, fala com a DBI no arroba DBI Contabilidade no Instagram. Eles são mega prestativos. A gente escolheu eles como parceiros aí, porque eles sabem de como fazer e vão te ajudar a construir o seu negócio no Brasil. Exatamente. Os caras são ponta firme. É só entrar em contato com eles. Muito obrigado ao Rodrigo Saralho Marinho, que aproximou a Marina para gravar esse episódio. O Rodrigo, que vai ter um episódio logo mais conosco também. E, fora isso, a gente tem o programa, né? O pessoal está pedindo avaliação de vocês lá no Spotify, no Apple Podcasts. Avaliem o programa, deem as estrelinhas que vocês acham necessárias, que isso afeta como é que pessoas que não conhecem o programa vão olhar e ver se esse programa vale a pena perder seu tempo. Ou ganhar seu tempo. Ganhar, investir seu tempo. É perfeito. Em breve, vamos ter um episódio de livro, né, pessoal? O livro Otimista Racional, do Matt Ridley. Um livraço. Estou no meio dele, mais ou menos. Um livraço. Vale muito a pena ler. Então, quem quer, quando ouvir o episódio que nós lançaremos sobre ele, acompanhar tendo lido o livro, entre na nossa show notes lá e clique no linkzinho para comprar o livro do Otimista Racional. Matt Ridley é uma baita visão de mundo. Uma visão bem interessante. E temos a lojinha do Tapa, viésbr.com. É só entrar lá, tem as peças do Tapa. E para qualquer compra, seja as do Tapa ou de qualquer outra peça, ou caneca, quadros, coisas do tipo, na loja, você utiliza o código Tapa e vai ganhar um desconto. Fora isso, né, vocês podem nos apoiar, espalhar as ideias, ajudar o Tapa a espalhar as ideias de liberdade por esse Brasilzão para contribuir, para que nós possamos espalhar as ideias da liberdade pelo Brasil. É só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível. Faça a sua contribuição. A partir de R$10, você já entra no nosso Discord. E a partir de R$20, você já pode entrar diretamente no grupo de patrões, onde você faz pergunta para os nossos entrevistados. E temos metas novas, né, Júlio? Quem quiser mais programas do Tapa, ajude a financiar o Tapa, que a gente vai botar mais programas no ar. A gente botou novas metas, dê uma olhadinha lá no Apoia-se. E vamos construir mais episódios mediante mais contribuição. Exatamente. E no nosso site tem todas as informações, né? Tapa da Mão Invisível.com.br. Lá tem os show notes de todos os episódios, patrocinadores, os canais de WhatsApp e Telegram, a nossa livraria, que é onde a gente tem os principais livros que nós indicamos. Também tem uma caixinha lá para você colocar o seu e-mail para receber as nossas informações. Não tem problema, a gente não vai ficar mandando muito e-mail. São só e-mails quando a gente tem alguma novidade, a gente manda. E estamos no YouTube também, né? YouTube para nos assistir. Quem está nos ouvindo pode ir lá no YouTube, seguir o Tapa, dar o like no vídeo. Isso ajuda bastante. É isso, né, Fux? Vamos voltar para o episódio? É isso aí, vamos lá. Pessoal que nunca ouviu falar na Marina, a Marina, ela mete a mão pelas ideias da liberdade, é uma fazedora, como diria meu avô. Quem é a Marina, né? Deixa eu apresentar aqui para o pessoal. Marina é economista com mestrado pela UNB, 18 anos de experiência no mercado financeiro, setor público e terceiro setor, CEO do Instituto Milênio, fundadora do Movimento Brasil Sem Privilégios e ex-diretora de desestatização do Ministério da Economia. Trabalha para construir um Brasil melhor. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer, é um prazer mesmo estar aqui. Sou fã, viu, do podcast. Maravilha, coisa boa. Selo audiência de qualidade. Exatamente. E sabe, Marina, eu acho que eu já citei o Millennium umas duas, três vezes aqui, mas antes de tu entrar, lá no início, quando a gente começou o podcast, que o Millennium era o El, muitas vezes é citado, especialmente por gente que discorda das nossas ideias, como sendo o grande bicho papão revolucionário do sistema brasileiro, só que na prática, até tu entrar, eu não, realmente, eu não estava vendo o Millennium ter um posicionamento. E eu não sei quando é que tu entrou, eu queria que tu comentasse um pouco da tua trajetória e do próprio Millennium, mas tu entrou recentemente, e a mudança, assim, o que a gente enxerga de trabalho por trás do Millennium, o quanto o Millennium está agindo, é impressionante. Então, por favor, conta um pouquinho de ti e do trabalho que tu vem desenvolvendo no Millennium, para daí a gente ir na nossa pauta aí de reformas brasileiras. Ah, o Millennium foi um presente incrível, eu assumi na última semana de outubro, e eu trouxe um projeto... 2021? Desculpe também. 2021. 2021. Aí eu acabei... Aliás, até fiz uma apresentação de conselho e falei, meus seis meses, né? Foram seis meses, completei agora seis meses no Millennium. Mas, basicamente, o que eu trouxe foi um projeto de discussão de políticas públicas, de maneira madura no Brasil, né? Porque eu realmente sentia muita falta. Como é que é feita? Bom, eu passei um ano em Brasília, e ali eu vi como é que a política pública, muitas vezes, é feita, né? E não tem critério. Então... Ela é feita? É. Assim, né? O Estado gasta 40% do PIB, então ela definitivamente é feita. Agora, se bem feita, aí são outros 500, né? A gente vai falar bastante sobre isso. É muito mal feita, né? E o motivo disso, eu acho, é porque realmente os critérios de decisão são critérios muito políticos, né? E não técnicos. Então, o Millennium, quando eu cheguei, eu vi aquela gama incrível de especialistas que estavam, porque o Millennium já existe desde 2005, né? Então, gente muito boa, experts em vários temas, mas, por outro lado, eu não estava vendo ele participar do debate de política pública, né? Com tanta gente boa que entende do riscado. Então, o que a gente fez foi trazer de volta, né? Ir atrás dessa base, ver aqueles principais temas que estão sendo debatidos e trazer uma visão mais ponderada para o Brasil, assim, de como deveria ser, né? Para, pelo menos, ter esse debate mais profundo. Então, a gente já está na nona edição dos Millennium Papers, né? Que são artigos de política pública. Trouxemos, a maioria deles tem dois especialistas, né? Normalmente tem coautoria, nem sempre, mas a maioria desses projetos. E depois, a partir disso, a gente fez um podcast também, que é o Millennium Talks, que os especialistas falam, mas a gente sempre traz um convidado especial, a gente brinca que é para desmistificar aquele tema. Então, fazer aquela pergunta chata, tentar mastigar mesmo. Então, viram aulas mesmo sobre aquele tema e tem sido um projeto bem interessante. Antes de a gente entrar nessas políticas públicas específicas, assim, né? Falava um pouco sobre o Millennium, assim. O que é o Millennium? Porque, que nem o Fux falou, a gente não combina boa parte da nossa pauta, a gente monta meio que separado. E eu tinha exatamente essa mesma pergunta que o Fux fez, assim, só que um pouco mais tenebrosa. Porque antes de eu me... Eu conheci as ideias da liberdade ali por 2012, mais ou menos. E daí, antes disso, o Millennium era assim. Era a CIA atuando no Brasil. Essa coisa meio... Essa coisa... O neoliberalismo do mal, sabe? Era o que eu tinha como um cara que não entendia muito de política e via isso, assim. Como é que surgiu o Millennium? Porque hoje a gente está completando uma trilha de bacana aqui, né, Fux? Porque a gente já entrevistou o pessoal do IEE, né? Vários do IEE, fundadores do IEE. O Fux é do IEE. A gente já entrevistou o pessoal do Instituto Mise, que tem uma importância muito grande para a liberatria de não. Porque é mais que a gente entrevistou o Berlanza, do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é outra instituição importante para a defesa das ideias. E agora, fechando aqui com o Millennium, né? Como é que surgiu? Da onde que vem o funding? Como é que se mantém? Porque só para tirar essas coisas da frente, assim. Caso caia um esquerdista aqui que quer entender sobre o Millennium. Ah, essa CEO do Millennium, vamos ver alguma casca de banana dela aqui. Vamos ver, então. Vamos tirar essa da frente? Da onde que vem? Então, o Millennium começou em 2005, né? E é um instituto para a defesa de valores de liberdade, né? Então, democracia, Estado de direito, livre mercado. E eu acho que nessa trajetória, eu acho que um dos principais é exatamente isso, né? Colocar essa coisa... A gente ainda tem no Brasil, infelizmente, um resquício, né? De que o Estado é a solução e o mercado é o problema. E é exatamente o contrário, né? Então, o Millennium, ele... Logo, eu acho que logo da fundação, né? A gente teve a Patrícia Carlos de Andrade, depois veio o Paulo Ebel, aí a gente teve a Priscila e agora sou eu. Então, é... E logo ali no começo, né? Principalmente na época da Patrícia e do Ebel, por exemplo, eles traduziam alguns livros liberais que praticamente não existiam no Brasil. Então, hoje em dia, né? Você tem outros movimentos. Ainda que esses que você cita são tão antigos quanto, né? Mas eu acho que ganharam muito mais relevância aí com o passar do tempo. Então, eu tive esse trabalho também de tentar entender um pouquinho. Falei com eles, né? Para entender quais que eram, com os primeiros fundadores, quem estava ali desde o início. E tentar entender qual que era o papel. Então, essa reinvenção do papel agora foi também um pouco conversando com todos os institutos liberais e vendo o que cada um estava fazendo, né? Então, a gente tem ali o Mises, né? Que é realmente... Agora também é uma faculdade, né? Mas fazer uma pós-graduação específica de escola austríaca. Então, tem um papel ali definido. Ah, os IFLs, o que que fazem? O IEE, o que que faz? Então, eu acho que cada um tem uma função, né? Os institutos... Agora, os mais jovens, né? Tipo, o SFL e esses todos. Então, eu fui indo atrás do que que cada um tinha de... O que cada um estava fazendo para não fazer a mesma coisa. Porque eu não queria canibalizar nem o público, entendeu? Eu acho que esse aí já está bem... Então, a ideia era, de fato, furar bolhas e tentar levar, trabalhar ali aonde não estava sendo trabalhado. Então, assim, além desse espaço de políticas públicas, que eu acho que o Millenium agora resgatou... E ele sempre teve um pouco disso, né? Então, se a gente for... Exatamente por isso, porque tem muitos especialistas ali. Então, os principais temas do Brasil... Por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma administrativa. Sempre que vem isso, o Millenium tinha uma voz, né? Por ter por trás também muita gente boa, né? Que consegue abordar esses temas de maneira... Com bastante competência. Então, ele sempre teve um pouco desse papel. E aí, eu vi que talvez fosse o que estivesse faltando, né? Nesses outros institutos. E aí, por isso que a gente deu preferência mesmo. Mas, fora isso, se vocês olharem, a gente tem vários outros conteúdos, né? Então, que são, por exemplo, o Millenium Explica, que explica algumas coisas de liberalismo, algumas coisas de livre mercado. Então, a gente tem uma parte conceitual. E agora, a gente está estudando mesmo como avançar, talvez, um pouco mais nesse mercado de educação à distância, né? De alguma maneira. E fazer alguns conteúdos educativos, que é uma outra coisa também que eu acho que seria interessante, assim. Mas, o que ele faz primordialmente? Eu acho que é isso. É defesa de valores, de liberdade, né? E eu diria que também, né? Obviamente, a democracia, as liberdades individuais, o Estado de Direito. Mas tem uma coisa ali bem importante, que é essa questão do livre mercado. E a gente fala bastante disso. Legal. E, então, antes de a gente entrar nas reformas, Marina, conta um pouquinho da tua trajetória. Como é que tu veio parar no milênio, o que tu estava fazendo antes? Porque tu é economista. E aqui, eu, como economista, tenho o pé atrás com economistas, tá? É maior tarde. Não é muito bom. Ainda mais no Brasil. Mas, tudo, não. Tu teve um trabalho, inclusive, no Ministério de... Na Ministério... Eu não sei se foi no Ministério da Fazenda, podia explicar pra nós. O trabalho que tu teve no início do primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu sou economista. Eu fiz mestrado em Economia em Brasília. No início da minha carreira, eu, assim, no mestrado, principalmente, eu trabalhei muito com a questão de desigualdade de renda. Só pra contar um pouquinho da minha história, né? Eu fui criada em São Luís do Maranhão, assim, eu morei lá dos 3 aos 13 anos. Meus pais eram separados, meu pai morava em Brasília, e eu passei minha infância ali. E ali, em São Luís, tinha muito perrengue, assim. Com 13 anos, eu resolvi morar com meu pai, estudar, e depois trabalhei, entrei no mercado financeiro, e conseguir, né, mudar a minha vida e também os meus irmãos parte-mãe e das pessoas que eu amava. Mas, assim, só pra dizer que eu entrei na economia mesmo que tentando descobrir por que o mundo era tão desigual. Porque eu vivia em duas realidades. Imagina, Brasília, aquela cidade faz de conta, né, que não existe, né, em nenhum padrão, né, a cidade mais rica, né, do Brasil, o distrito mais rico, e São Luís do Maranhão, que é o mais pobre. Então, assim, era um choque, tanto familiar, mas em termos de lugar mesmo, era como se fossem dois lugares completamente, né, diferentes. Então, assim, eu comecei a minha carreira estudando isso e achando que o estado era a solução. Mas aí, eu fui pro mercado financeiro, eu vim pra São Paulo, em 2004, e comecei a trabalhar no Bradesco, depois eu trabalhei na Asset Itaú, eu trabalhei 14 anos no mercado financeiro, e o que eu fazia, eu estudei vários países do mundo, eu tive a oportunidade de estudar mais de uma dezena de países. E comecei a ver que a melhor maneira de tirar as pessoas da pobreza não tem outro crescimento econômico, e pra isso, você precisa de liberdade econômica. Então, foi uma coisa que eu aprendi fazendo, né, e a gente teve aí um boom, né, a gente viu aí, nossa, eu vi, a gente teve mais de um bilhão de pessoas saindo da pobreza, né, adotando liberdade econômica, e o Brasil completamente pra trás, assim. Tem 41 anos, desde 1980, a média de crescimento da renda per capita no Brasil é 0,6% a um ano, isso é nada. Demoraria 120 anos se a gente continuasse nesse ritmo. O problema é que nos últimos 10 a gente resolveu piorar. Então, talvez a gente, eu não acho que a ideia de que a gente pode andar pra trás, ela não existe, tá? Eu acho que ela é bem razoável também, infelizmente. Então, foi estudando que eu vi que o Estado, muitas vezes, ao invés de ser a solução, ele era o problema, né, e eu acho que isso é um caso muito específico aqui no Brasil. Então, tudo que a gente tem, tudo vem de um excesso de Estado, né, um fiscal completamente desorganizado, um gasto sempre muito alto, um elevado endividamento, um elevado imposto, principalmente, e tudo isso que penaliza principalmente o mais pobre, né? Então, eu acho que é bem o que aconteceu. Aí, em 2019, eu tinha trabalhado na Bozano com o Guedes, ele me fez um convite pra ir pro Ministério da Economia, e eu tive a oportunidade de parar de ser aquela chata que dizia pra investir em qualquer lugar, menos no Brasil, e fazer alguma coisa pelo meu país, né? E foi muito engraçado, gente, porque minha filha tinha dois anos e meio, né? E pra Brasília, eu conversei muito com meu marido, ele falou, tá bom, você vai, mas ela vai ficar aqui, a nossa estrutura, tudo é aqui, então você vai e volta. Então, eu tinha que, segunda, voltar à sexta. Então, assim, foi uma coisa muito difícil, mas eu vou te falar, ter uma oportunidade de fazer algo sobre aquilo que eu sempre critiquei e ficar no meu conforto e me recusar a isso, eu tive uma sensação de, assim, de covardia muito grande, sabe? Então, eu acabei indo, acabei indo trabalhar na Secretaria de Desestatização, e essa decisão também tinha outras opções, né? Então, eu estudei outras opções além dessa, mas o que me moveu foi que eu fiquei pensando, qual o maior legado que eu posso dar aqui, né? E eu achei que o maior legado era fechar estatal, porque, cara, depois de tudo que a gente viu da história do Brasil, Mensalão, Petrolão, a gente quase quebrou o país com o que a gente fez com a Petrobras, isso é que é verdade, ela virou a empresa mais intimidada do mundo, grande parte, sabe, da pior recessão que a gente viveu na nossa história, que foi ali, iniciada em 2014, veio dessas empresas, né? Então, eu falei, nossa, meu sonho é fechar uma dessas, porque eu acho que é a coisa mais difícil, porque, às vezes, um projeto de lei ali se aprova, mas, no dia seguinte, o Congresso muda, eu falei, pô, criar uma nova estatal vai ser difícil, então, assim, não tem legado melhor do que esse, então, eu fui com esse sonho, né? Você quer conhecer o mundo de startups? Então, conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou, e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels, vem participar do nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E valem mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Mas vocês venderam vários subsidiários do caso, não conseguiram vender muitas das estatais originais. Como é que tu avalia o trabalho que ficou? Ah, para quem queria vender tudo, eu tenho que dar. Eu tenho uma... Eu acho que foi bastante importante, eu acho, só de virar essa chave, né, porque até então era criar estatal, né? Então, eu acho que só o fato de você repensar esse ordenamento e pensar em diminuir foi uma mudança importante, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma eleição que o PSDB veio falando de privatização, depois estavam os caras com o coletinho da Petrobras. Então, a verdade que eu aprendi lá é que é o seguinte, estatal é a pauta mais... Privatização é a pauta mais difícil do Brasil. Mais difícil, de todas, de todas, né? Eu acho que talvez seja essa a abertura comercial. Bom, tem várias, mas assim, mas a privatização é de fato. E eu entendo por quê. Porque é o maior antro de privilégios que a gente tem dentro do governo, né? Eu brinco que é o pernilzão, assim. Gente, é uma loucura, assim. Eu fiquei responsável por alguns projetos importantes, eu lembro a primeira vez que eu fui apresentar o projeto de eletrográs para alguns congressistas. E me chocou, assim. Não teve uma pergunta sobre a empresa, não teve uma pergunta se aumentar a conta de energia, não teve uma pergunta sobre o modelo, nem nada. Tudo era sobre conseguir cargo estatal. Tudo, assim. Eram 40 interesses individuais, sabe? Assim, privados, individuais ali, de quem estava ali, algum interesse específico estatal. E aí a gente começa a entender. Por exemplo, metade do crédito no Brasil praticamente é de banco público. Então, ele decide para quem dá e a que taxa. Então, além de tomar toda a poupança e fazer com que a gente tenha uma taxa de juros alta, que já desestimula isso, o que resta, o pouco crédito que tem, grande partida é de banco público, que decide a quem e a que taxa. O número de contratos, o que é uma Petrobras. Então, é muito dinheiro e muito poder. Muito, sabe? Então, eu acho até que tinha um pouco disso. A equipe como um todo era meio mal vista, porque era quem precava a entrada de nomes estranhos nas empresas. Então, esse era um problema também. Não era só o que quer vender, mas também não deixar ser aparelhada ali. Então, por isso, eu acho que é um pouco frustrante. Eu acho que realmente é um mal enorme. O projeto mesmo de Eletrobras, apesar de todos os jabutis, eu acho que desvirtuaram muito o projeto, fizeram muita bobagem. Nunca vi um projeto de destatização que ao invés de começar com vai ser privatizada, vai ser privatizada desde que passe um gasoduto nesse CEP. Tipo, gente, é muita cara de pau. Sério? Mas, apesar de tudo isso, o mal que essa empresa já fez para o Brasil, sabe? Eu acho melhor que se vá, entendeu? É muita a Eletrobras. A gente baixou a tarifa de energia na Marra, no governo Dilma, usando a empresa. Claramente, depois a conta explodiu e a gente desorganizou todo o setor elétrico. Tem alguns cálculos, até o BNDES tinha atualizado isso, por uma perda de mais de 300 bilhões que você teve ali naquele processo, entre corrupção, projetos que começaram e não terminaram, ineficiências. É uma coisa gigante, entendeu? Então, enfim, eu queria que esse legado tivesse sido maior. É isso. Justíssimo. Mas você está dizendo, então, que as estatais não são da população, elas são de quem está no poder, que faz a divisão? Não é possível que a estatal é privada para entes públicos, é isso? Eu vi um tweet ontem do Ciro Gomes dizendo que é um crime privatizar a Eletrobras, porque é um crime, coitado do brasileiro, que não tem energia elétrica, que vai entregar isso para os vendilhões da pátria, que vão botar para o capital estrangeiro aquele monte de termo que ele utiliza. Não tem essa função, mesmo que seja um deboche da nossa parte, não tem? A iniciativa privada consegue fazer este papel? O que é energia elétrica? Exato. Quanto que é público hoje, precisa ver quanto é privado, é muito mais privado do que público, gente. Tanto faz que está fazendo. E de maneira muito mais eficiente do que a Eletrobras. E veja o mundo, né? A grande maioria das empresas são privadas, as mais eficientes, né? As que têm um maior valor de mercado. Isso vale... Enfim, eu acho que assim, a questão é se o setor privado, ele é capaz... Outra coisa que eu acho que é muito importante... Vou dar um exemplo. Teve uma empresa, Instituto de Resseguro do Brasil, o IRB, né? Se eu tivesse que fazer de novo tudo que eu fiz para vender essa empresa, o resto da participação da União, eu não seria incapaz, assim. Aquilo ali foi missão impossível. Missão impossível, assim, sabe? Eu não conseguiria replicar. Nunca. Mas teve um mega gosto amargo, porque a gente vendeu e falaram que o preço era ruim. Só que três meses depois teve um escândalo de corrupção e hoje a empresa vale 10% do que valia. Então, assim, se a gente junta a venda da União com o Banco do Brasil, foram quase 7 bilhões. Então, eu brinco, ai, gente, eu ajudei a economizar 7 bilhões para o pagador de impostos que está lá. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Alguém questionava, ah, mas não é melhor vender depois da reforma da Previdência? Como se, meu, sabe? O Estado tem que ser empresário? Essa é a pergunta. Exato. Faz sentido o Estado ser empresário? E a grande verdade é que a gente viu isso. A gente viu que o Estado tinha participação direta e indireta em 700 empresas, entendeu? Isso, o governo federal, a gente não está falando do estadual, a gente não está falando de municipal, a gente já está falando... Agora, o Estado que não consegue educar nossas crianças, que 38% dos alunos universitários são analfabetos funcionais, que as escolas ficaram dois anos fechadas, foi recorde de escola fechada, que não é capaz de dar o básico de segurança. A gente mora num país com uma super insegura, talvez a função primordial do Estado é segurança, né? Segurança de todas as formas, inclusive segurança jurídica, e a gente não tem. Então, assim, como é que esse Estado, que não faz nada bem feito, o básico do básico da dignidade humana, vai querer administrar, você vai dizer, vede essa, ah, o preço poderia ser um pouquinho melhor, aí descobre um pouquinho, ah, eu não tinha visto essa fraude, e a gente não faz a empresa. Então, assim, é muito complicado, sabe? E passando por essa trilha cheia de pedregulha que tu passou para tentar, qual é o caminho que tu vê, assim, depois que tu já passou por ela, tu consegue dar um caminho melhor para quem vai trilhar ela no futuro? Seja um segundo governo Bolsonaro, seja o que vem acontecendo no futuro do Brasil, apareça alguém, seja a Lula e apareça alguém querendo privatizar, óbvio que não é pouco provável que isso aconteça, mas caso alguém queira privatizar, qual o caminho para o cara conseguir fazer isso? O caminho é a sociedade. É antes de lá. É antes de lá. Lá não adianta. Lá não adianta. Primeiro, o que eu aprendi lá é o seguinte, o Congresso manda no Brasil. A gente tinha, a gente saiu com um discurso que eu acho que é errado, quer dizer que estatal poderia ser privatizada por decreto, algumas, mas depois a gente descobriu que nem essas, né? As maiores, de fato, precisam de projeto de lei, às vezes PEC, né? Então, a gente às vezes precisa de três quintos do Congresso, então, assim, é muito difícil, mas mesmo para privatizar uma empresa como a Casa da Moeda, a gente precisava de quebra de monopólio. A BGF, pequena, mas precisava transferir os fundos que ela administrava. O que é BGF? Alguma coisa. O que é BGF? Eu não sei. É uma empresa que é basicamente uma empresa que dá um seguro de crédito de exportação. Sabe? Deixa eu te... Olha que coisa legal. É estatal? É estatal. O BNDES, quando ele deu lá os empréstimos para Cuba, sabe? Aqueles empréstimos famosos e tal. Ele disse que não tinha culpa. Por quê? Porque a BGF tinha segurado esse empréstimo. Ah! E dinheiro? Com os fundos do Tesouro Nacional. E, cara, assim, o que que estava ali? Quando eu estava ali, a gente recebeu proposta de empréstimo para a Argentina, colocando que a gente já não tem risco de crédito. A gente não tem risco de crédito. Olha, eu não quero nem que passe por aqui, assim, sabe? País Oriente Médio cursa, sabe? Gente querendo fazer exportação de máquinas, de armas, de coisas, para esses países como se não tivesse risco, né? De recebimento, dado que o Tesouro Nacional, no final, nós pagadores de impostos, se tiver risco e der o calote, a gente paga. Essa é a BGF, em poucas... É meu Deus! Mas ela custava de algum fundo, você tem que transferir o fundo. Então, assim, no final das contas, em algum momento, você vai ter que negociar com o Congresso. Isso que é o problema. E quando você chega lá, você não entrega os anéis, você entrega a mão, o braço. Então, o custo é muitas vezes maior, né? Então, ainda que eu ache que, independente do custo, o estrago é tamanho, o potencial de estrago, porque a gente nem sabe. Gente, essa coisa dos bancos, lá eu entendi que existia o BNB e o Basel. Você sabe o que é isso? A gente está falando de empréstimos da ordem de 40 bilhões. É o novo BNDES. Crédito subsidiado ainda existe. O BNDES acabou com a TLP, mas lá continua. E tem muita empresa grande que, na sua divulgação de resultado, diz que o lucro é infinito porque ele consegue empréstimo praticamente na inflação. Então, se ele quiser tomar a inflação e colocar na CDI, ele ganha. Ele ganha dinheiro. Ah, que era o que acontecia com o BNDES antes, entendeu? E a gente tem, isso aí é financiado com o nosso Imposto de Renda. Todos nós, para esse fundo do Nordeste, fundo de desenvolvimento do Nordeste. Então, assim, cara, você começa a catar, você diz, não é possível, é uma loucura, assim, sabe? É um manicômio, é uma doideira. E como ter controle disso? Os próprios órgãos de controle têm muita dificuldade porque a empresa, ela precisa ter autonomia, né? Não dá para ser engessada como é a administração pública direta, mas essa autonomia também te permite fazer muita coisa errada. O caminho das pedras é legislativo. O caminho das pedras do Brasil é legislativo, assim, quem manda no Brasil é o Congresso Nacional e muito mais do que em qualquer regime parlamentarista que eu já estudei na vida. Assim, é muito além. Se a gente for pensar que tem o poder de destituir o executivo, eu, o judiciário, deveria ter, de alguma maneira, né? para ir contra a peso ali que, no fundo, né? A gente vê que não é bem assim que funciona. Mas, assim, primeiro, Constituição igual à brasileira, a gente contando os dedos, né? A gente tem um dicionário de utopias, como já diria Roberto Campos, que fala sobre tudo, versa sobre tudo e nada, é dúbia. E a maioria das coisas que a gente precisa para modernizar o país precisa de emendas constitucionais. Então, a gente precisa de três quintos do Congresso, isso não é normal. Fora isso, a gente tendo trinta partidos, as negociações não são ideológicas, não são por blocos, você não consegue negociar com as lideranças, você tem que negociar com os indivíduos, você tem que negociar com 503 deputados e 81 senadores. Então, isso faz com que qualquer tipo de entendimento, você precise dar mais, concorda? É uma negociação em que o que você precisa dar em troca, né? E muito difícil. Então, a gente tem esse problema também. E eu diria que agora a gente está passando por um momento muito mais grave, porque é o melhor negócio que está se tendo no Brasil. Porque com o fundão eleitoral, gente, hoje eu fiquei, caiu o queixo, hoje eu entreguei o meu imposto de renda, a gente tem que usar o programa da Receita Federal, não tem outro jeito, e tem lá um projeto para ser aprovado para que a prestação de conta do fundão eleitoral seja via o programa que o partido escolher. Tipo, que tipo de prestação que tipo de prestação de conta? Então, a gente está falando aí que a gente vai ter 4,9 bilhões de fundão, que a gente vai ter, que a gente tem 1 bilhão de fundo partidário por ano, e a gente tem um outro negócio que não existe paralelo em nenhum lugar do mundo. Esse já não tem também, mas que é o emendão. A gente tem 36 bilhões de emendas parlamentares no Brasil. Olha, tem país que tem muita emenda, tipo Estados Unidos, Portugal, em torno de 280 emendas por ano. No Brasil, são mais de 7 mil. Sabe qual é o problema disso? É isso, o cara vai lá e inaugura o hospital que depois o executivo não tem condição de manter. Vai fechar esse hospital? Não fecha. Isso é o problema daquela população, não é saúde, a segurança, é o pior. Ela vai cobrar de quem? Do executivo? O legislativo só tem o bônus que inaugurei, fiz. E o ônus de quem que é? Tá lá a mãe do relator, a mãe do presidente da Casa Civil, agora a mãe do Cílio Nogueira, destinou em seis meses mais de 350 milhões em emendas parlamentares. Então, assim, gente, isso não é eleito. É que a mãe é suplente, não é? A mãe é suplente no lugar dele. Caraca. Ele é senador e a mãe entrou como suplente a isso, né? É tudo familiar, é tudo familiar ali, tanto é a renovação. Capitanias hereditárias ainda funcionam. Depende da renovação do congresso, tira quem é filho ou filha de alguém, tira quem não é da família, mãe, mulher, tira, você vai ver a renovação. É muito mais baixa. Então, assim, é um negócio que virou, entendeu? É muita grana, entendeu? Muita grana mesmo. Então, eu acho que é isso, assim, em nenhum outro lugar o congresso interfere na locação orçamentária como aqui no Brasil. Não tem paralelo no mundo, assim. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem episódio do Tapa sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. entre em contato com a CETI. Mas eu acho que foi na entrevista com o Paulo Ebel, né, Júlio, que ele comentou que quem manda no Brasil é a burocracia estatal. Eu acho que foi ele que falou, não tem certeza. Talvez. Talvez ele ou o Salim. É, não é, mas então tem um outro centro de poder que é quem está dentro da máquina pública e como foi para dentro tu viu ali os colegas, as pessoas concursadas e tal dentro dos ministérios. eles não são um impeditivo maior muitas vezes que o legislador? Depende. Por isso que eu falo que o principal é a sociedade. Porque isso muda, entendeu? Ali tem uma questão técnica de que assim vai, assim não vai, mas no fundo muito do que eles trazem é também da experiência do que eles já tentaram aprovar, conseguiram, não, o que é, sabe? Você sente. eu lembro assim que a gente fazendo o projeto de eletrobras demorou muito para ir para o congresso, exatamente para que não tivesse nenhum daqueles absurdos, né, em termos de competição, em termos de eficiência energética, para não ter um monte de jabutir que acabou entrando. E muitos desses técnicos riam, né, tipo, deixa cair no congresso e realmente foi isso, foi assim, bastou estar lá que em cinco minutos foi completamente. então eu acho que tem um pouco disso, né, eu acho que a gente começa a sofrer os reveses dentro do executivo e a gente sofreu muito, mas vamos lá, no final a reforma administrativa foi para o congresso, e aí? E parou lá. Então, e parou, o fim de super salários, até votou na Câmara, mas parou, uma coisa que para mim é muito impressionante, foi muito revelador, assim, eu estava pelo Movimento Brasil Sem Privilégios, eu estava quando foi aprovado o fim de super salários na Câmara, e um pouco antes eles derrubaram, via lei, um decreto do Temer que organizava os planos de saúde das estatais, né, por quê? Porque hoje, se você pega uma estatal, por exemplo, BNDES, o gasto médio por funcionário do BNDES com plano de saúde é de 3.500 reais por mês, só que essa coisa era uma farra antes do Temer, né, então, assim, eram uns gastos exorbitantes, você podia colocar sua quarta geração no plano de saúde, a gente pagando, era um negócio que não tinha paralelo, aí, o Temer entrou e quis organizar, fez isso via decreto, porque é uma competência do executivo, né, versar sobre essas questões, eles colocaram uma lei para derrubar isso, o custo disso é 10 bi por ano, gente, 10 bi por ano, eu estava lá comemorando uma possível, né, melhoria, e aí os caras fizeram, agora, voltar com o compênio, 7 bi e meio por ano, entendeu, ou seja, o juiz vai ter um aumento, não importa nada da produtividade dele, garantido de 5% a cada 5 anos, já tem licença-prêmio, já tem 3 meses a mais de férias, além de 60 dias, recesso, tarará, e ainda tem isso, então, assim, é uma loucura, mas é óbvio, acho que esse corporativismo, como eles falam, é de uma maneira maior, porque ela pega, assim, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, mas, para mudar isso, você, no Brasil, com a nossa Constituição, você sempre vai depender do legislativo, é isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi, perfeito. Então, vamos sair dessa bad vibe aqui. Não, eu queria, eu queria, eu queria descer mais um nível dentro dela. Queria descer mais um nível, eu quero sair dessa bad vibe. Não, não, eu queria ficar falando, se ficasse citando os privilégios, a Marina não vai terminar esse episódio de hoje, entendeu? Episódio de cinco horas falando mal do Brasil. Não, é justo, é Marina, a gente recém quebrou. Não, mas tem o Brasil lindo, gente. Exato, exato, tem o Brasil lindo. E não é deboche, existe mesmo, é verdade. Exato, então, mas, eu não sei, Julio, eu estava afim de perguntar para a Marina qual era o diagnóstico dela, de por que a gente chegou aonde a gente chegou com esse estágio das coisas. Ok. O que é que tu acha? Pode ser, Marina? Como é que a gente chegou, como é que o Brasil chegou nessa inhaca, que a gente não para de falar de privilégio, não termina nunca, porque alguma coisa dessa sociedade permitiu que isso se construísse, né? E a gente está aqui no podcast, muitas vezes, falando dos problemas e as pessoas que são as pessoas que estão nos ouvindo, elas ou estavam vivas ou elas estão vendo agora acontecer tudo isso e elas estão... Olha, tá, mas o que eu faço em relação a isso, Inger? Então, eu acho que a gente chegou até aqui por uma palavra muito simples, populismo. Populismo a todo vapor, assim, né? E eu acho que o populismo, qual que é a maior coisa do populismo? É dizer que o Estado é a resposta para tudo, né? E a gente tem uma população muito carente, né? Muito carente, a gente é um país pobre e a gente é um país de muitos pobres, muitos pobres, e que esse discurso, como acontece muito da América Latina, ele é um terreno fértil, né? E então, eu acho que tem esse lado cultural muito importante, que é isso que eu falei, né? Eu entrei na economia para tentar descobrir qual que era o problema, como é que eu solucionava a desigualdade, né? E eu descobri que, na verdade, o nosso problema é a pobreza, e a única forma de vencer isso é via iniciativa privada, né? Então, não é o Estado que é a solução, e um Estado populista, ele é o problema. Então, eu acho que, no final das contas, se eu tivesse que resumir, eu acho que é um pouco isso, tem esse lado cultural, da gente ainda acreditar que o Estado vai resolver essa ideia de salvador da pátria, que é isso, a cada quatro anos renova-se a esperança de que vai vir algum cavaleiro no cavalo e que vai resgatar a donzela e serão felizes para sempre. O sebastianismo, né? O sebastianismo que habita na mentalidade do brasileiro, né? Exatamente, ele vai vir, o rei... Ele vai voltar da guerra, ele não morrer... Não, e às vezes, até assim, a monarquia, vamos restituir a monarquia, que o rei também vai resolver nossos problemas, também pode ser. É uma outra maneira, tá? tem diversas maneiras, né? Sim, sim. Mas não se entende que eu acho que onde deu certo, como é que é? Não, não. O Estado serve a nós. E nós, como população, definimos as regras. Entendeu? Isso eu vou ter que discordar, Marina. Não, não. Onde é que é que... Os lugares que foram... Não, vamos lá. O berço, assim, do liberalismo... Vamos lá, Inglaterra, né? Estados Unidos, mesmo os nórdicos, né? Se você ver, eles têm uma questão do livre mercado muito forte. Entendeu? Então, por mais que o Estado possa ser provedor de muitas coisas, eles têm regras claras, eles têm, né? Compreção, inovação. Então, assim, não é... Não tem... Questão de impostos é fácil. Abrir e fechar um negócio é fácil. Eu concordo com o tio. Eu concordo com o tio. É só a minha... Como eu sou libertário, sabe? Tu houve podcast aí. Eu, em Tiago, não. Esses Estados, eles não estão lá para servir. Eles estão dificultando menos. Eles estão, tipo, atacando menos o indivíduo ali, deixando ele prosperar um pouco mais. Porque aqui, na prática, o Estado faz, ele não deixa a sociedade nem criar riqueza para daí expropriar. Ele expropria antes. Lá na... Ele come a semente e não deixa prosperar o jardim. Então, não tem como dar certo. Mas, mas... Mas você vê Marx, né? Marx já era isso. Ele dizia isso. Que o problema do capitalismo é que geraria riqueza e as pessoas não iam querer mais. A gente tinha que ser antes, né? A questão é não ter ninguém melhor que o outro. E essa questão de você nunca ter essa dominação é que temos que ser todos iguais a fósseis. E se a pessoa experimentar um pouco do que pode ser o crescimento e a geração de riqueza, ela vai... dizer que talvez valha a pena, né? Então, é uma... É sempre essa disputa, né? De ser igual todo mundo na lama, né? Ou de... É impossível se você permitir isso que você crie essa desigualdade. Então, eu entendo o seu ponto. E eu acho que aqui é exatamente isso. Acho que a gente tira antes, né? Eu acho que nesses outros lugares você chegou pelo menos e se utiliza disso, entendeu? Eu acho que isso que é o mais triste, assim. Tipo, o populismo, isso que a gente vê na América Latina com tanta força e aqui no Brasil, né? Muito. É exatamente isso. Você se utiliza, a gente pega do cara que ganha até dois salários mínimos no Brasil, né? Dali pouco mais de dois mil reais, mais da metade da renda dele. A gente estorca e vê imposto de consumo, sabe? E ele não sabe que tá pagando. Ele não sabe, gente. Não sabe. Eu começo... Não sabe. A pessoa não sabe. Agora, por questão da gasolina, todo mundo sabe quanto tem de imposto na gasolina, mas é raro ter isso, entendeu? Porque a gente não tem. Aliás, o manicômio tributário é tão louco que eu tentei pegar de alguns produtos e é difícil você chegar enquanto tem de impostos, porque você vai somando em toda a cadeia, né? É uma loucura. Então, é difícil conseguir chegar nesse número. É difícil chegar nesse número. É um nó desgraçado, você não consegue chegar, né? Será que é a proposta para não saber mesmo? Então, é isso, entendeu? Estamos aqui no nosso podcast conhecendo a Marina do Mercado Financeiro que dizia para botar o dinheiro fora do Brasil. Mas eu não quero mais essa Marina aqui. Eu quero a Marina Nova que depois que tu saiu do Mercado Financeiro que tu falou não, vamos acreditar nesse lugar, né? A gente acredita. Eu e o Paulo aqui a gente tem vários episódios que a gente trabalha os problemas do Brasil, mas existe algumas coisas boas do Brasil e caminhos para a gente seguir, né? Para o país ficar melhor e melhorar para a vida de todo mundo, né? Então, essa nova Marina pós-mercado financeiro que eu quero que ela venha para cá agora e me diz assim quais são... Tu citou lá no início políticas públicas, né? Trabalhar algumas políticas públicas. Quais são esses caminhos que a gente pode seguir, assim? Para que lado que a gente vai? O que a gente pode fazer? E só para falar mais uma coisa, né? O que a gente já falou de ruim do Brasil aqui ultimamente o pessoal lá dos nossos apoiadores falaram que tem que tomar um engove para ouvir os nossos episódios que a gente falou com o moedor de pobres do Alexandre Ostrovieck no episódio 185 183 e agora no 185 a gente falou só mal do judiciário com o deputado Giuseppe Riesgo foi... A gente mergulhou no nó que é o judiciário brasileiro ouçam lá esse episódio Vamos trazer luz Vamos trazer luz Vamos botar uma luz agora assim, existe um caminho, né? Eu acho que o caminho é um pouco eu acho que o primeiro é denunciar o segundo é explicar para a população sabe? Assim, a gente precisa que as pessoas entendam é muito importante sabe? Então eu lembro que teve um a gente fez uma live com o Gustavo Franco e o Hélio Beltrão foi a minha primeira live lá no Instituto Milênio e o Gustavo falou uma coisa muito interessante ele falou mal do brasileiro às vezes não foi bem assim eu preciso voltar lá para não colocar a palavra errada na boca ainda mais o Gustavo Franco mas ele diz assim a esperança é um problema porque ela te cega então a gente tem que entender os problemas saber dos problemas é a primeira maneira da gente conseguir solucioná-los então como tudo que a gente falou é um pouco isso essas soluções muito fáceis que vem do Gustavo desconfia desconfia quem está atrás disso por quantos vão passar quantas pessoas vão você vai precisar proporcionalizar aquilo quantos burocratas quantas então eu acho que esse ponto é muito relevante assim ter esse ceticismo e levar isso para as pessoas para que elas não sejam mudidas com propostas muito fáceis assim e saber que a gente já está assim numa questão a gente tem um Estado então que já gasta 40% do PIB que é como um Estado de bem-estar e que oferece serviços muito ruins então acho que um dos primeiros caminhos se vocês me perguntarem qual a primeira coisa que a gente deveria focar acho que a população como um todo deveria buscar cobrar o Estado por proporcionar para ela algo melhor serviços melhores isso só vai ser possível com o que a gente chama da reforma do RH do Estado que é trazer de volta o setor público para ser servidor e não regalia então e eu acho que isso vale para tudo eu falo muito do privilégio do judiciário a gente tem o judiciário mais caro do mundo a gente tem o legislativo mais caro do mundo a gente tem uma elite do funcionalismo a gente vê no governo federal principalmente que é quem está distante da população salários que são em média o dobro da iniciativa privada mas eu acho que vai muito além disso a gente está falando que a gente ficou dois anos com escolas fechadas a gente foi campeão no mundo em tempo de escolas de escolas fechadas minha pergunta é todo mundo se preocupou com o professor com não sei o que e o aluno alguém se preocupou com a criança então eu acho que a gente está sabe como como sociedade né numa questão corporativista de maneira muito geral que não vê isso sabe então está na hora do cara dizer olha meu amigo paguei meu imposto pô não vou ser tratado assim não sabe eu quero um atendimento correto as mães que tiveram isso pô eu vi a gente teve um escândalo agora lá da Avenues né que é a escola mais cara talvez de São Paulo uma questão ideológica super complicada mas os pais que estão ali podem pegar os filhos tirar e botar em outro lugar 85% dos brasileiros tem que aceitar o CEP que vai definir ele não pode fazer a escolha com os pés que é a principal liberdade que alguém pode ter que é tipo aqui eu não quero eu quero colocar meu filho em outro lugar porque ele está sofrendo bullying porque o que ele está sendo ensinado ele não está sendo ensinado então não está sendo ensinado que 38% dos universitários meu são analfabetos funcionais aí falam ah mas a gente tem um problema de evasão do ensino médio então vamos cara evade porque não aprende é básico o que acontece não aprende então assim a gente gasta um absurdo com a educação no Brasil sinceramente e a criança não aprende então sabe tem que ter uma cobrança eu vejo assim a luz está nisso eu acho que a luz está na sociedade dizer meu eu estou pagando estou pagando e não tenho serviço mas o que a gente tem visto a sociedade exatamente o contrário ela paga as mães lá eu estava com o pessoal das escolas abertas e ela falou perguntaram ah mas você não tem lugar de fala porque você tem filho em escola privada e você não conhece o chão da escola ela falou eu tenho lugar de fala porque eu pago duas vezes eu tenho que pagar uma escola particular que a minha filha não tem e eu que pago com meus impostos a escola pública então eu tenho dois lugares tem uma DARF tem uma DARF é e eu vejo esse movimento é igual o movimento Brasil Sem Privilégios eu vejo gente pra mim foi lindo eu imaginei até com o Paulo Ebel a gente fez o avançado pra levar uma administrativa o fim do subsalário a gente colocou no ar sei lá em três semanas tinham 50 mil assinaturas eu falei cara eu não estou sozinha sabe eu não estou sozinha eu vi essas mães elas se abriram as escolas no Brasil inteiro entendeu e foram mães que largaram a profissão largaram tudo tomaram um monte de processo de arrodo foram tentativas de ser caladas de todas as maneiras e foram batendo a porta de todo mundo e dizer foi a primeira vez que a sociedade civil que mães né foram atrás da educação eu falei pelo amor de Deus não acaba esse movimento você precisa lá no congresso está cheio de representantes do corporativismo na educação lotado mas não tem mães não tem gente da sociedade civil lá brigando né então eu acredito muito nisso sabe em movimentos em que as pessoas o que vocês fazem de levar luz né e conhecimento no que o Milênio tem tentado fazer que é levar luz e conhecimento em torno de políticas públicas pra gente ter uma discussão madura e de que as pessoas ao entender o que está acontecendo ali comecem a cobrar então não só votar melhor mas cobrar mesmo assim sabe você tem que entender o que está acontecendo e de alguma maneira é saber disso pô isso aqui é um absurdo então vou encher a caixa de mensagem do Pachequinho porque não vai ter não tem como ter com o Milênio mais no Brasil gente se a gente encher a caixa dele não vai ter entendeu então é um poder a gente tem que a gente tem que tomar esse poder sabe assim eu sinto muito isso assim precisa ali é muito escuro assim sabe precisa levar luz assim e eu acho que a maneira de fazer isso é essa é difundindo conhecimento é explicando para as pessoas é de alguma maneira trazendo para elas essa consciência e essa de cobrar mesmo porque a gente já está pagando imposto entendeu a gente já é a gente a gente já está sendo afetado com tudo de mal né a gente eu brinco assim tipo São Paulo não tem mais bolha né eu fui buscar minha filha eu e meu marido dois assaltantes fizeram ele ajoelhar duas armas né levaram celulares ele falou a senha errada porque ele estava nervoso voltaram né depois voltaram de novo porque virou a correntinha que a mãe tinha dado né a medalhinha ali e não existe mais sabe então assim é em qualquer lugar né então eu acho que a gente se a gente sente isso e se apropria disso pra mim foi um pouco esse way to call o que fez a Marina largar os 14 anos e a vida dela e tudo e dizer meu o Brasil tem jeito e depende da gente assim foi essa sensação de que vamos lá e eles se assustam sabe bem ou mal deu pra vender IRB bem ou mal acho que a letra vai ser do seu problema mas vai fechar bem ou mal mudou o mindset vai ser muito mais difícil colocar uma estatal nova agora as pessoas começam a entender o que é ninguém gosta do correio que não entrega a carta porque a gente falou então né a privatização do correio as pessoas já perguntam pô é melhor eu prefiro né por outro né vem quebrado vem mal é caro então sabe eu acho que esse tipo de coisa né agora o negócio da Petrobras e você vê né alguém falando pô talvez privatizar e ter umas outras coisas então essa mudança sabe essa mudança faz com que o cara não esteja tão suscetível a cair num populismo e acreditar no estado salvador da pátria sabe a gente precisa trazer isso pessoal vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do estado e que tem a escassez de verdade o Paulo Fux vai contar pra vocês acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente tá falando de bitcoin né Júlio provavelmente mas bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária quantidade de conhecimento diferente que tá embutido dentro dessa moedinha mágica da internet e caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos como é que é o ciclo de mercado do produto como é que funciona a declaração para o leão que é muito importante então pra tudo isso eu junto com o colega criei a concierge bitcoin que é uma empresa o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele Júlio que é muito importante não perder as suas chaves a chave do cofre então tudo isso mais um pouco a gente ensina no concierge bitcoin exatamente peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do bitcoin é isso aí isso você pode conhecer mais em tapadamanhevisivel.com.br barra btc interessante eu pedi uma resposta e tu deu uma resposta muito boa assim porque deu na prática assim o que a pessoa tem que fazer mas sendo um pouquinho advogado de água assim sabe não não corre não não ocorre um risco não mas não não ocorre de essas pessoas que com esse empoderamento de ir lá enfiar o dedo na cara de quem é do estado seja político seja funcionário público sei lá quem opera o estado não não esse esse poder de pedir um privilégio em vez de pedir uma solução porque isso é meio que padrão assim no Brasil né quando o cidadão se une para fazer alguma coisa para que o estado faça algo geralmente é pedindo um privilégio não pedindo uma entrega não não tem esse ruído no meio do caminho mas esse aí já rola Júlio isso é inevitável cara esse aí ó boa resposta esse aí ó Brasília se tivessem que definir a Brasília em uma palavra eu diria duas né uma balcão de negócios ponto sabe é isso balcão de negócios balcão de negócios tanto né algumas de todo tipo né de 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 entes privados públicos porque o que está atrás disso tudo são esses interesses particulares sejam das corporações sejam de algumas empresas né que querem todos os seus subsídios seja de seja dentro ali da classe mesmo política que quer os seus benefícios então assim esses já são mega organizados né eu acho que o que falta é isso assim quando que um monte de mãe saiu na rua dizendo cara eu quero que abra a escola do meu filho meu e a mulher foi que mais perdeu emprego entendeu a gente teve um monte de gente que saiu porque não tinha como sabe aí ah não tá bom mas é melhor aí um monte de deputado lá no congresso que se desdefendeu do seu da educação que tá aqui ó cheio de voto aqui em pinheiros jardins etc que né que teve uma história que foi modificada por conta da educação na hora de votar pela essencialidade da educação vota entendeu ah porque veja bem né a gente tem pô depois de vacinado os professores ah não mas agora tem que ser as crianças com 50 o cara não quer mas vai além porque as próprias muitas faculdades muitas empresas particulares que estavam ali com EAD vendo que é mais barato que tava também não queria entendeu então todo mundo se une nessa hora agora cadê as crianças cadê as mães dessas crianças são muito mais concorda quantos são então esse movimento ele me deu uma certa esperança assim sabe tem coisas que me brilham os olhos assim o movimento Brasil Sem Privilégios foi o ponto que me levou no milênio e ver gente boa topando fazer né pô imagina essa galera escreve isso tudo de graça né um monte de gente ali tá unida pro bono sabe pra de fato trabalhando pra fazer as coisas acontecerem aí vem uma coisa como essa do movimento como esse isso me dá uma esperança sabe de que as pessoas elas elas podem se elas se dão conta contribuir sabe assim é um pouco isso assim mas variana daí voltando pra questão da política pública eu fico pensando né vamos lá a gente tem que melhorar as políticas públicas brasileiras porque 40% como tu tá falando tá falando 40% de impostos aí tu não tá botando a inflação dentro não é imposto é gasto do governo que inclui porque uma parte é dívida também né eu vejo que vocês falam assim vocês eu adoro vocês falam tributo mais inflação que é tipo o que você tá pagando só que tem uma outra parte né que é endividamento verdade então e juro né então assim é maior ainda eu tô me emprestado então você tá tomando que é o que é o imposto ou inflação futura né exato alguma coisa futura então é maior ainda entendeu é maior ainda de aumento de endividamento que é essa retirada de poupança né que é por isso que a gente não consegue investir também porque o setor público drena né é a gente tá falando aí quase 50% da renda nacional vai pra gasto público é isso a gente tá postando a inflação dentro é isso é isso aí se você tá ouvindo então você passa metade do ano trabalhando para o estado né pra toda essa enhaca que a gente tava falando até agora mas daí essa é minha pergunta Marina sobre a a questão da política pública a ideia da política pública é obviamente numa numa ideia de reduzir intervenção estatal permitir né que a decisão fique mais perto do indivíduo quanto mais perto melhor que o indivíduo consegue tomar decisão sobre sua própria vida melhor do que um burocrata longe dele né a questão é não tem um grande risco dessas políticas públicas serem cooptadas para justamente auxiliar determinados grupos de interesse que estão bem organizados tão perto da máquina pública então vou dar um exemplo qual seria a minha política pública para educação fecha o MEC dá voucher que seja por alguns anos para as crianças poderem para as famílias poderem botar as crianças nos colégios que quiserem e a gente sabe que a competência da educação teoricamente até do ensino fundamental é dos municípios né mas enfim faria uma transição de tira a Brasília de cima e lá na base dá voucher para as famílias escolherem vamos agora isso é não é factível isso é muito 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 improvável o MEC não vai fechar tão cedo é assim mas não vai se cedo está extinto o meu cargo o que vai acontecer mais provável é sair alguma política pública de tentar melhorar a qualidade do MEC para conseguir influenciar nacionalmente em todos os colégios talvez alguma política pública de pró de ser fazer não 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 mas aí não eu concordo com você isso é ruim mas não é isso que é o mais provável de acontecer quando você está trabalhando com um poder que está centralizado em Brasília o alvo da política pública é lá aí eu acho que você tem que perguntar é esse que é o meu ponto todo mundo fala vamos melhorar a qualidade mais comum meu amigo as mães eu quero botar meu filho onde eu quiser então é charter é voucher chama como quiser entendeu aqui em São Paulo cara olha isso antes da pandemia tá aqui em São Paulo antes da pandemia na cidade de São Paulo na época é eu abri esses números a gente tinha um salário médio aqui dos professores e tal em torno de 7.500 reais hoje eu acho que está mais perto de 10 não sei dizer mas estou falando mais ou menos e eu liguei nas escolas com pior e deve assim né eu conversei com o diretor de escola e ele falou Marina eu tenho um terço dos professores que vem da aula os outros dois terços não vem porque aqui é perigoso aqui é complicado né porque a realidade daquele aluno que ele vai dar aula nesse lugar é muito diferente da dele entendeu agora será que alguém dali da comunidade não faria um trabalho melhor entendeu então e aí eu fui abrir os dados e eu vi que um quarto dos professores da cidade estavam de licença médica é doente hein é gente doente é doente então assim eles tem que pedir uma insalubridade aí como é que a gente melhora o Hebel dizia uma frase que era muito boa e o Wagner que é tipo cara quer fazer uma reforma administrativa fácil volta o ponto cara ponto pra entrar quando eu sair é verdade é real isso gente hoje o cara não vai trabalhar qual a posição o que você consegue fazer com ele nada é nesse nível entendeu é nesse nível você não consegue nem se o cara não vai então assim tudo bem que alguns você prefere até que não vá mas assim é isso né mas o que eu quero dizer é tão difícil assim pensar né que você você primeiro então vamos lá eu acho que a gente aqui chegou a um ponto né o Schiller fala uma coisa que eu gosto muito Fernando Schiller que é o sistema estatal empresário estatal de prover educação não funciona então hoje na Europa né mais de metade dos recursos das escolas privadas são públicos porque é isso você já oferece como público a maior parte assim né você já tem muitas histórias de vouchers de charter né das escolas comunitárias que são geridas pelo privado e você faz os repasses nos Estados Unidos onde você tá tendo revolução no ensino são nessas nessas né onde você tá tendo cada vez mais onde você tem charter school e coisas do gênero então assim a gente viu que essas parcerias hoje no mundo funcionam muito melhor do que o Estado ir lá e prover né porque pra ele prover onde funciona são locais em que você tem regras de governança muito né jamais o cara que faltou esse cara que faltou a falta dele menos renda tipo assim claro né na hora então assim ou a gente faz um regime que seja e a outra coisa é isso então tá então na hora da gente pensar nas regras de governança tem que ser o que avaliação desses tem que ter algum tipo de meritocracia e avaliação não tem que ser do seu par ou do seu chefe tem que ser da aprendizagem da criança você vai lá e mensura o que tá acontecendo né não é que puxa vida aquele cara que ajudou numa escola muito ruim a melhorar ele vale mais do que o cara que tá numa escola muito boa e ajudou a melhorar então você consegue dar esse incentivo pro professor bom e pra aquela escola pior entendeu como é que o incentivo o melhor professor a ir dar aula naquela escola que dois terços não querem ir né eu não tenho hoje em dia também essa ferramenta sabe então é é muito engessado imagina o cara pra comprar giz de cera e quadro negro precisa usar 8666 sabe é realmente muito difícil né então então vamos mudar esse sistema então te perguntando o que que seria uma boa política pública pra educação na minha visão é isso esquece esse estado empresário provedor e que a escola o destino da criança é o CEP dela e permite que o pai que não gostar troque ela da escola meu quero aqui quero ali vamos ter competição desse ensino né isso vai fazer com que obviamente eu acho que você melhore a qualidade né você não tem nenhum tipo de incentivo não ter competição é a pior coisa que você pode fazer muito bem e é interessante porque a pergunta como é que a gente faz o estado mudar isso né como é que a gente faz o estado transformar essa política pública que tu acabou de explicar como é que elas transformam em realidade a gente estava comentando antes que é através das ideias e tal mas tem uma coisa que tem várias mas uma das coisas que nós três temos em comum assim como várias pessoas que estão ouvindo esse podcast e outras pessoas que têm iniciativas liberalizantes digamos assim é o propósito é o propósito de mudar a realidade desse país horrível porque a gente não quer quando tiver idosos a gente não quer olhar para trás e dizer pô estamos entregando um país tão ruim ou pior do que a gente recebeu que é o que está acontecendo diga-se passagem com muitas pessoas dessa geração que estão hoje na terceira idade o pessoal fica desesperado por ver que o Brasil não evoluiu então ao meu ver essa busca na verdade esse propósito motiva a gente a trabalhar a fazer coisas para melhorar esse país como é que a gente motiva as pessoas que estão ouvindo sei lá uma delas abrir uma não tem abrir alguma iniciativa para a implementação de uma política pública de educação onde quem vai tomar a decisão sobre a educação do seu filho vai ser o pai como é que a gente pode motivar as pessoas porque a gente fica descrevendo os problemas muitas vezes nesse podcast eu fico pensando como ouvinte tu tapa o cara deve ficar eu entendo o Brasil é muito pior do que eu imaginava mas o que eu posso fazer individualmente para mudar essa realidade o Fux então acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é entender o que está acontecendo eles acabaram de aprovar um novo Fundeb e esse Fundeb tem uma cláusula que eu diria que é criminosa que é de destinação de 70% dos recursos para funcionários públicos então assim se um estado um gestor um município quiser fazer parcerias públicos privadas que já pode aliás a lei que permite isso engraçado a gente teve talvez os dois melhores avanços na educação vou falar isso com dor com dor com muita dor em governos do PT que foi o Mirosky que permitiu essas questões todas das OS e tal e o ProUni que foi um voucher então assim que você teve de fato bolsa eu sou da primeira turma do ProUni tá vendo é isso incrível e é voucher então agora não entendeu tem que ir para funcionário público então essa opção de aumentar acabou de vir uma lei acabou de sair a lei entendeu e teoricamente os defensores da educação lá que passaram então e não foi vetado então assim então vamos lá é mais difícil não é que o prefeito o governador o bom secretário vai conseguir não vai conseguir como não conseguiu reabrir a escola porque precisava bem ou mal de aprovação então assim cara o melhor coisa que eles podem fazer é de fato a gente precisa eleger e cobrar os congressistas para tudo no Brasil quando eu falo quem manda no Brasil ao congresso é isso mesmo assim sabe a gente precisa entender primeiro a gente precisa explicar para as pessoas né o que que é isso que a gente está falando então pró-uni né pró-educação eu posso te dar o dinheiro e você vai decidir aonde você vai colocar o seu filho você quer vamos perguntar isso para as mães e ver o que elas acham né é então é é isso né eu acho que a gente tem que a gente tem que trazer esse debate e número dois se essa é a solução o que pensam a respeito né e vamos começar a cobrar então a gente pode se organizar como sociedade e de repente fazer esse abaixo-estrado a gente precisa de um pró-escola a gente precisa melhorar a educação e fazer uma coisa e buscar pessoas que simpatizem com isso né até foi uma das coisas eu estava começando então com esse movimento de mães eu falei poxa você tem aí uma bandeira talvez que seja interessante e aí vocês vão começando e vamos explicando e vamos tentar fazer eu acho que as iniciativas são essas infelizmente hoje no Brasil eu adoraria que fosse diferente e que se desse para fazer coisas ó dá para fazer como nos governos estaduais nos municípios esses entendeu isso em pequena escala né mas em larga escala o cara não vai conseguir porque entendeu 70% do recurso que ele vai receber de educação ele vai precisar pagar então assim vai ser pequeno né aí ah tá então a gente vai começar o ensino integral que é melhor é melhor mas assim meu o cara não está aprendendo nada entendeu então assim é mais difícil né e por que a gente não vai para uma bold por que a gente não consegue ir para uma ação maior por que a gente não é esse que é o meu ponto quando a gente estava lá em Brasília eu dizia muito isso por que não privado é o Banco do Brasil sabe eu acho que é isso a gente às vezes a gente se contenta que é tão difícil tão difícil e a gente fica pedindo migalha sabe eu acho que está na hora da gente começar a pedir coisa real entendeu para mudar mesmo assim sabe eu vejo que a luz é essa então vamos discutir charter cadê 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 as pessoas que estão entrando com essa visão assim moderna quem é que está visando com quem é que tem visão moderna de setor público né vamos injetar essa visão moderna de setor público lá no Congresso e cobrar deles então eu acho que como movimentos assim isso é importante sabe o milênio vem um pouco para isso assim vamos escrever papers e vamos blow the mic porque da próxima vez que vier uma loucura como essa do Fundeb não vai passar se depender da gente porque a gente vai martelar em todo lugar que isso é um absurdo entendeu então é um pouco é um pouco por aí perfeito excelente nós temos os nossos patrões aqui que também contribuem para para espalhar as ideias da liberdade do Brasil ajudando o Tapa a espalhar as ideias da liberdade cada um fazendo a sua parte os patrões eles podem fazer perguntas a gente fala para ele quem a gente vai entrevistar e eles podem fazer perguntas e teve uma pergunta do Ramon aqui que ele diz embora ele não esteja nos ouvindo ele fez muito de encontro com o que tu está conversando o que estamos conversando Marina acha que vai ser viável praticamente o legislativo propor reformas liberais em 2023 mesmo com o executivo populista cara sim hoje metade praticamente das medidas provisórias que vem do executivo são aprovadas e hoje a gente tem tem um número aí bem interessante uma matéria do valor até passo para vocês exato mas a gente tem mais três três vezes mais projetos vindo do legislativo do que do executivo sendo aprovados então e eu diria mais assim o congresso o primeiro papel dele fundamental em Brasília é ser goleiro de qualquer um o Roberto Campos dizia isso eu fui para fazer o bem me contentei em evitar o mal isso não é pouco isso é muito assim não achem porque é aquela coisa é que nem agora a gente não teve reforma administrativa mas você teve uma economia de recursos a gente teve uma economia então assim porque o tempo passa então a coisa vai indo então se não for aprovado o compênio se não for aprovado um monte de barbaridade sabe a coisa ela vai acontecendo de alguma maneira então por exemplo esse negócio do Fundeb vieram ali e tiraram acabaram com a opção de bons gestores de implementarem vão poder mas vão ser projetos pilotos mas vamos fazer os projetos pilotos porque vai que dá muito certo aí você consegue que a população vá lá e cobre porque meu filho também eu quero meu também eu quero meu também eu quero ah então vamos cobrar lá do deputado né aí o vereador cobra daquele porque a gente sabe que é tudo assim aí ele vai ter que aprovar lá em cima então acho que é bom tendo essa oportunidade a gente tem que plantar essas sementes mas para fazer grande é importante estar ali então em relação ao congresso eu acho que tem esse poder de goleiro que é muito importante né e hoje em dia ele está sendo muito eu tive no executivo você não manda sabendo que o projeto que o congresso não vai aprovar aliás essa era uma das críticas pô mas esperaram um tempão para mandar os projetos não cara a gente já tinha resposta a resposta era não entendeu então é é um pouco isso assim né demorou para ir né demorou para ir por quê? porque a gente sabia que o custo era alto ou que a resposta era não o custo era alto ou a resposta era não e é um fato né é reforma da previdência até os 45 minutos do segundo tempo ocorreu o risco de não ser aprovada aliás a gente teve iniciativa dessa que morreu na segunda votação do senado vamos esquecer é por um voto né uma ajuda Wesley não antes né que a gente ah do FHC ainda é foi um voto entendeu então esse risco sempre acontecia sabe então tem isso também o executivo ele não quer ter essa disposição de mandar e ser vencido né ou de tanta concessão que vai ser taxado de e é isso que está acontecendo é isso que está acontecendo a gente está vendo isso né então o congresso de novo eu acho que o congresso ele tem o poder de se o governo for populista barrar e ele é o principal goleiro ali e tem sim de fazer né até porque ele manda o recado não assim não vem amigão vai ter que ser assado né e aí se for para fazer alguma coisa vai ter que ser daquele jeito é é isso é muito difícil a gente implementar as coisas mesmo a nível municipal estadual precisa mudar alguma coisa lá em cima sabe assim infelizmente a gente ainda tem a coisa muito centralizada né então seria ótimo que a gente tivesse um pacto federativo seria ótimo que a gente desse mais poder para quem está do lado da população e a população cobrar e estar ali do lado né não ter que ir para Brasília cobrar né é muito mais difícil é mas ainda está muito indissado tem uma outra pergunta de um patrão aqui de um ente que a gente não falou muito o Rodrigo Marina a percepção de que o judiciário brasileiro se tornou hoje uma arma contra as ações do executivo e do parlamento é cada vez mais notória pois tem sido frequente que meia dúzia de partidos com forte viés ideológico e às vezes e às vezes até sem representatividade derrubem através de ações judiciais boa parte das ações dos demais poderes principalmente do executivo você enxerga isso como um problema em relação às tentativas ainda tímidas de liberalizar o país e caso a resposta for positiva você vislumbra alguma forma de mudar esse cenário completamente de acordo eu acho que um dos piores problemas do Brasil é o que a gente chama de rule of law a gente realmente a gente tem uma insanidade a gente tem um judiciário que é o mais caro do mundo e porque a gente tem uma enxurrada de ações e isso vale para essa esfera também que é exatamente isso e uma mudança então a gente teve aí o STF que votou pela questão da prisão em segunda instância depois voltou atrás fora isso voltar atrás além de tirar uma coisa eles voltam atrás então tem uma decisão da Suprema Corte e depois uma decisão contrária aquela que ela teve uma mudança de visão e assim sucessivamente então foram várias a gente foi defender eu lembro a questão da venda dos subsidiários já tinha sido vendida e os partidos entraram para que devolvesse para as empresas estatais aquilo já tinha sido vendida subsidiária de Petrobras subsidiária de Eletrobras porque estavam dizendo estão fazendo privatização via venda das subsidiárias então vamos devolver lá e foi um risco até o final ali foi risco a gente tinha esse risco jurídico imagina que loucura então eu senti isso muito na pele eu acho que é muito complicado sim várias vezes a gente falou pô esse projeto aqui ah é esse projeto aqui então porque o que acontece gente a nossa constituição ela dá margem para tudo e aliás eu estava conversando com um grande amigo advogado ontem ele falou Marina mas a escola de direito ela te ensina isso não deixa deixa cinza entendeu não põe ali não entendeu porque é isso então esse é o nosso problema ela é cinza tem várias coisas ali que você diz cara isso aqui é claramente constitucional quando é pró-povo meu tanto faz entendeu quando é pró qualquer coisa de privilégio é difícil derrubar cara põe um jeitinho e muitas das coisas a gente discutir dizer isso aqui é congresso pode até aprovar mas vai parar no STF mas por que cara tá aqui mas vai entendeu então assim é um ativismo político que esses infelizmente que eu acho que a gente tá vendo aí que é bem bem preocupante e aí como mudar isso de novo o congresso né o senado tem essa prerrogativa de dizer amigão né deu só que não é o que acontece aliás uma das maiores coisas do que aconteceu agora foi a questão das emendas né e daquelas que não tiveram transparência que o STF mandou o congresso abrir o que eles estão fazendo não estão abrindo né então é isso que eu quero dizer entendeu meio que ah tá faz de conta que eu te fiscalizo faz de conta que eu te te ajudo e meu é isso entendeu e eu acho que eu demorei pra entender sabe que é talvez seja um pouco isso assim a gente viu ali a queda do muro de Berlim eu acho que né a a geração antes da minha assim né viu algumas coisas que estavam acontecendo viu o mundo prosperar viu um monte de coisa e achou que que esse era o esse era o que ia acontecer e que a gente não precisava se preocupar com a política né mas tem um 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 documentário muito legal não sei se vocês assistiram da Ucrânia que é aquele Winter on Fire que eles contam as o pessoal que foi protestar meu eles são os guerreiros né que coisa né meu Deus com aquela juventude 93 dias o inverno na praça é espetacular e aquilo é real né explica pra quem não conhece que nem eu o que que hoje eles foram pra luta eles foram pra peleia ali porque o presidente era pro Putin né e daí os caras foram brigar e o cara mandou exército polícia os caras foram pra briga briga tem tiro tu vê os caras tomando tiro no meio do documentário assim bizarro até que boa parte das daquelas manifestações de 2015 no Brasil eu me lembro lá em Porto Alegre onde eu estava na época muita gente era inspirado nesse documentário porque via aquilo como uma inspiração entendeu o documentário tinha saído ali naquela época foi em 2015 na foi em 2015 não em 2015 as manifestações do impeachment da Dilma as pessoas viram naquilo uma inspiração claro que graças a Deus no Brasil não foi pro tiro que nem foi lá e a Dilma não botou polícia contra manifestantes mas é inspirador inspirador mesmo sim ele ganhou o presidente na época ganhou dizendo que ia ajudar com a entrada da União Europeia fez o contrário queria juntar com a Rússia e eles ficaram 93 dias até que ele fugiu do país e é isso ele botou o exército contra a população e os caras foram na rua aí tem uma menina que é bem interessante assim morreu bastante gente eles falaram que eles levavam para os parques e assassinavam mesmo e tal e aí disseram porque que eles continuaram e ela falou porque a gente não se preocupava com a política até agora até ver que ela está nesse ponto de mudar o destino assim e eu acho que é um pouco isso sabe é escuro e ruim assim porque não tem luz lá né e a gente precisa levar a luz para lá sabe então assim é aquela coisa a luz do sol é o melhor inseticido e a gente precisa e aí é isso é transparência é mostrar é mostrar sem blindar não é que a minha esperança não é ruim assim então vamos brigar por isso né chega de passar pano para o ensino público que vai melhorar se a gente melhorar o salário do professor porque não é isso a gente gasta muito e não é isso então meu vamos ter competição vamos deixar com que os pais escolham onde eles vão colocar os filhos vamos ser vamos ver o que está acontecendo vamos olhar para o mundo e falar de maneira mais adulta aqui entendeu vamos modernizar vamos ser agressivos nesse sentido sabe vamos sonhar alto assim vamos sonhar maior e cobrar isso sabe então eu acho desse documentário ela falou isso e eu fiquei foi assim foi muito tocante sabe que é é importante aquilo ali é é muito lindo aliás esse documentário vai muito inspirador é torcer que tem alguma quando aconteceu 2013 foi começou por aquela questão dos 20 centavos nas manifestações mas logo na sequência tiveram manifestações manifestações enormes as pautas ficaram muito grandes mas tem muita gente que está descontente com o Brasil né que está olhando todo esse circo não olha não se preocupa no dia a dia mas alguma coisa pode incendiar essa multidão de pessoas que estão apáticas em relação ao futuro do país e pode ser pior elas podem ser incendiadas não ter nada de ideia boa na cabeça e defender um monte de coisas horríveis então essa é essa é a maior dificuldade como é que tu faz as pessoas antes de acontecer algo tão crítico venha se envolva faça alguma coisa se mexa porque senão não tem não tem saída a política não vai melhorar por conta própria isso é inerente ao processo da política exatamente mas acho que é por isso que é tão importante levar a luz no sentido do que é bom os casos de que realmente onde a educação mudou o país e o que foi feito onde que tal coisa sabe assim vamos pegar as boas experiências e vamos falar porque senão a gente fica de puxadinho em puxadinho sabe se eu sinto um pouco disso a gente se contenta ah então tá então dado que não tem então vamos fazer sabe uma gambiarra aqui e hoje é muito isso assim né e não precisa ser sabe eu acho que que é por aí e trazer essas boas né porque que tem que ser é o tabu falar no Brasil né de parceria público-privada em muitas coisas né porque o contrato pode ser bom ou ruim tem que ser bom também né e não é tudo que é bom a gente tem que ser razoável em relação a isso né mas a gente tem visto boas iniciativas né eu acho que essa questão toda do do marco legal de saneamento foi muito relevante enfim a gente tá tentando né modernizar assim né modernizar o estado acho que essa esse pacto de modernização ele é muito 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 importante e a gente pode cobrar né então não precisa ser isso né não precisa mas o que eu quis dizer com isso é que é isso a gente precisa se importar sabe e não e não ver isso de uma maneira utópica de não sabe assim a gente precisa ter a real pra poder cobrar a real também é um pouco isso verdade faz sentido faz sentido muito bem Marina muito obrigado pela conversa gostei bastante acho que você tá fazendo um baita trabalho aí e considerações finais dica de livro enfim comentários ah e por favor fala onde é que o pessoal te segue né fala os arrobas aí vai tá tudo na show notes eu anotei aqui a live do Franco e do Beltrão vou colocar o documentário esse que vocês citaram vou colocar lá também e também obviamente os links do Millenium e os teus das suas redes sociais Marina ah muito bom bom dicas de livro nossa vocês sempre pegam né eu nunca sei se eu coloco uma coisa que foi muito marcante pra mim o que tu achar melhor o que tu quiser tá livre é eu então tem um lado aí que eu acho que é importante no Brasil que eu acho que vai chover no molhado mas como economista se eu for citar aqui os liberais vocês sempre estão tão cheios de coisas boas mas tem dois então vai um bem curtinho liberal que mudou a minha cabeça assim que é a lei do baixar eu acho muito bom e é fácil excelente são pouquíssimas páginas eu lembro que eu li devorei assim muito rápido e me fez entender tudo foi o primeiro choque de maneira tão simples ali é muito simples é um ótimo livro e um outro mais de economia que eu gosto que é do mesmo pessoal do Why Nations Fail porque as nações fracassam eles tem um outro livro que é The Narrow Corridor que é o corredor estreito esse eles falam mais dessa questão da população porque o primeiro fala muito da questão institucional e nesse segundo acho que eles afunilam mais de como a gente faz essa institucionalidade acontecer de fato e esses países que prosperaram na democracia que não é simples não são muitos é um cunhado deles e ali eles falam muito dessa questão da participação da sociedade dessa organização desse civismo no lado bom esse civismo que eu acho bem legal que mudou também a minha cabeça eu acho que me trouxe um pouco para todos esses movimentos e eu acho que mudou minha cabeça mesmo então é o corredor estreito The Narrow Corridor e a lei ótimo vou colocar a show notes esse aí do Acimoglu ninguém tinha indicado ainda e o Robson é dos mesmos do Porquê as Nações Fracassam ele é menor ele é talvez até mais simples mas foi bem marcante até vou a quem quiser tem episódio sobre o Porquê as Nações Fracassam aqui do Tapa eu vou pegar o Gabriel Torres isso eu vou pegar o número e vai estar na show notes um beijo para o Gabriel aliás e além disso sobre a participação cívica que tu falaste é uma coisa assim cívica acho que essa palavra deve ter vários significados ou entra no ouvido das pessoas com vários significados mas é tu cuidar da porta para fora da tua casa acho que todo mundo tem que se preocupar com isso é uma coisa que não tem a ver com o estado especificamente todo mundo vive na rua ninguém vive só dentro de casa tem que se preocupar com o que está além da tua porta da tua janela o que está acontecendo ali fora eu tenho que participar disso porque se tu não participar alguém vai participar no teu lugar e tu não vai ter e tu não vai ter vez vão mandar por ti a frase aquela que é atribuída a Benjamin Franklin a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida ou acho que é algo assim se a gente não cuidar vai vir alguém vai cuidar por nós e vai cuidar do lado errado então a gente tem que participar participem de tudo quem está nos ouvindo participem do conteúdo que a Marina e o Instituto Milênio produz do TAPA ouçam os nossos episódios apoiem as nossas iniciativas sejam o nosso apoiador entre lá no nosso Discord converse com a gente por lá e é isso vamos fazer algo além da porta além da nossa porta muito bom até porque ninguém quer viver trancado em casa a gente sentiu isso na pele recentemente exatamente eu acho que é isso aí a gente precisa cuidar além e vale muito a pena vou falar é um trabalho absurdamente recompensador assim sabe deitar a cabeça e dizer nossa falta tanta coisa para fazer mas estou fazendo parte disso estou lutando para o Brasil diferente é muito bom é isso aí exatamente Marina muitíssimo obrigado e até a próxima obrigada a vocês um beijo enorme muito obrigada até mais valeu tchau tchau